Salve galera, aqui quem fala é o Everton e sejam todos bem-vindos ao meu canal Loucos por Android. Há um tempo atrás eu trouxe alguns vídeos referentes ao Lenovo Z6 Lite, que é um aparelho muito bom, excelente para você que gosta de jogar, que gosta de ter uma boa bateria, um sistema bem rápido. Esse aparelho é o ideal para você que é esse tipo de usuário. Aí no decorrer do vídeo eu vou explicar para você, vou falar os detalhes, todos os pontos positivos e todos os pontos negativos que eu analisei utilizando esse aparelho. Na minha opinião pela faixa de preço está de bom tamanho, mas pode ser que alguns pontos negativos interfiram bastante na sua opção de escolha e é por isso que estou trazendo exatamente este vídeo para te ajudar na hora de você comprar, beleza? Então se você já curtiu a ideia do vídeo, deixa seu like, se você não curtiu também deixa o like, não custa nada, me ajuda pra caramba. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, algum conhecido. Se ainda não é inscrito, se inscreva logicamente e ative os sinos de notificações para receber os novos vídeos do canal. E lembrando que esse aqui que eu estou em mão, vou estar vendendo no mercado livre. Os links para compra importado vai estar na descrição e o desse também vai estar abaixo do vídeo, legal? E bora para a análise! O primeiro ponto positivo do Lenovo Z6 Lite com certeza é o seu conjunto de processamento, mais os 4GB de memória RAM e 64GB de espaço interno, podendo ser expandido com cartão microSD. O seu processador é o Snapdragon 710 Octa-Core e a sua GPU é a Adreno 616. Para você ter uma noção, eu já fiz um vídeo de teste de games, vai estar aqui no card ou abaixo do vídeo também para você conferir. E ele rodou até Fortnite, lembrando que o Fortnite era só para tops de linha e pelo Snapdragon 710 com essa GPU 616, ele rodou perfeitamente, não roda no Ultra, logicamente não tem como, porém conseguiu rodar na qualidade média e isso com certeza se torna um ponto positivo e uma excelente opção para você que busca um custo-benefício para games, legal? Para games. Depois eu vou explicar no decorrer do vídeo os outros detalhes que você vai analisar, aí você vai ver se realmente vale a pena adquirir esse modelo. Atrelado com esse conjunto, a sua bateria também se torna um ponto positivo, porque ela tem 4050 mAh com carregamento rápido. Então você consegue jogar, assistir vídeos, utilizar aplicativos, aí você vai fazer tudo isso e ter bateria suficiente para o dia inteiro. Isso daí é muito legal, poucos smartphones conseguem ter tantas especificações boas e uma bateria que dura pelo menos um dia. Lógico, vai variar muito do seu uso, se você usar moderadamente, com certeza vai durar mais de um dia e acaba se tornando um ponto positivo também para o Z6 Lite. A tela do Z6 Lite é LCD IPS de 6.3 polegadas em resolução Full HD+, que é excelente para você jogar, assistir seu vídeo, fazer tudo o que você quiser através do smartphone. É uma tela que você não vai se arrepender, com toda certeza é um ponto muito positivo para esse modelo. Para você que quer um smartphone custo-benefício para jogar e não quer pagar tão caro, que acaba se tornando um ponto positivo também, que é o preço. Então é um valor muito acessível, não é muito caro, não é muito barato. Pelas configurações desse aparelho, vale sim muito a pena adquirir. Então já fica o quarto motivo para você comprar, que seria o preço. E lembrando também que para comprá-lo é aqui abaixo do vídeo, beleza? Compre por esse link que ajuda o canal a trazer mais vídeos para vocês. Outro ponto que eu já tinha mencionado na unboxing, se eu não me engano, foi o som dele. Eu gostei bastante de todos os smartphones intermediários que eu testei. Esse daqui foi o melhor som, mesmo ele sendo mono, saindo somente nessa parte de baixo. Porém a maioria é só um lado mesmo que sai, o resto é tudo enfeite. Então não tem nenhum problema ao meu ver. A qualidade é melhor e o volume também é bem mais alto. Eu gostei pra caramba, sempre estou utilizando, assistindo lives, vídeos no YouTube, Netflix. E é muito melhor que o meu Mi 8, por exemplo, que é um top de linha. Então vale muito a pena e acaba também se tornando um ponto muito positivo para o aparelho. Outro detalhe que pode ser que algumas pessoas gostem, pode ser que outras não, é que a traseira dele é de plástico. Isso torna o aparelho muito mais leve que os outros. É muito leve, sério. É bem diferente você pegar um aparelho com todas essas configurações, com toda essa potência e ser ao mesmo tempo leve. Isso por causa da traseira ser de plástico. Não é feia, de vidro ficaria bem melhor. Porém, se você é desastrado, é aquele cara que vai derrubar sempre, a traseira de plástico também pode se tornar uma ótima opção aí pra você que é desastrado. Se você prefere a beleza, a traseira de vidro seria bem melhor. O último ponto positivo que analisei desse modelo foi a sua câmera tripla na traseira. Pra você fazer filmagens, tirar fotos, é bem legal, bem interessante. Porém, a câmera frontal não é muito boa e já se torna um ponto negativo para esse aparelho. Dá pra você instalar Gcam, você tem que pesquisar bem, pois algumas versões funcionam, outras não. Então você tem que pesquisar bem e ir testando um por um. Se você instalar Gcam, meu, você tá feito. Vai ficar perfeito pra você utilizar. Se você utilizar o aplicativo normal, que é bem bugado e não é totalmente traduzido, pode se tornar um ponto bem negativo para o Z6 Lite. Agora, na minha opinião, e de vários que utilizam o Z6 Lite, é que o sistema dele é horroroso. Caraca, Lenovo, por que não colocou o Android One? Era tão simples. Colocasse o Android One, você ia ter praticamente 100% de smartphone. Mas não. Aí eles inventaram de colocar o sistema próprio deles. Não é totalmente traduzido. É bugado. Meu, é complicado. Nessa parte aí, eu achei que eles pecaram muito. É algo que faz muita diferença na hora de você escolher o seu smartphone. Eu consegui utilizar uma boa. Algumas palavras estão em inglês na parte de configurações. Porém, você consegue ir lidando e com o tempo vai acostumando. Mas tem pessoas que não gostam. Isso é um gosto pessoal, então não tem no que falar, né? Então é bom ficar ciente que o sistema dele não é completamente traduzido. Mas, como já mencionei, para quem gosta de jogar, excelente. Para quem vai utilizar muito como celular pessoal, eu acho que é bom pesquisar um outro modelo. Até um Note 8. Note 8T seria uma melhor opção de compra. Outro detalhe que eu pesquisei bastante e vi que muita gente reclamou foi sobre o GPS. Na versão que está nesse modelo aqui, vou testar mostrando para vocês aí na tela, ele está funcionando o GPS no Google Maps. Eu testei no Waze, ele não funciona. Ele não abre, não aparece nenhum mapa, nada, nada, nada. Eu não sei qual bug que aconteceu e compatibilidade com o Waze com o sistema modificado da Lenovo. Porém, o Google Maps funciona perfeitamente, pode comprar sem medo. Você vai usar o Google Maps normalmente. Se você dá prioridade para o Waze, ele não está pegando, não está compatível. E acaba se tornando um ponto negativo para ele também. O último ponto negativo que eu achei nesse modelo e que eu vi que muitos canais nem mencionaram, parece que nem testaram isso, foi que o Netflix da Play Store não funciona. Sim, você vai entrar na Play Store e o Netflix não funciona. Não tem lá compatível nada. Então você tem que baixar uma versão específica do Netflix para funcionar, que acaba se tornando um ponto negativo igual o Waze que eu já comentei anteriormente. Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido a análise. Espero que ajudem você a escolher qual a melhor opção. Então, novamente estou falando que ele é melhor para games. Se você é um cara gamer, não quer gastar tanto com o smartphone, não liga tanto para uso pessoal, compra o Z6 Lite que você não vai se arrepender porque funciona até Fortnite. Não é todo smartphone que funciona. E no Z6 Lite ele funciona muito bem. Agora, se você quer para uso pessoal, também para jogos, mas preza também a utilização dele no dia a dia, eu acho que o Note 8 e o Note 8T até o Note 8 Pro seriam melhores escolhas para vocês. E todos esses modelos que eu mencionei vão estar abaixo no vídeo para você adquirir aí e escolher qual a melhor opção, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!